Oi povo, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra responder uma das perguntas que eu mais recebo no meu e-mail que é sobre o meu custo de vida aqui em Lisboa. Eu já tô morando aqui há nove meses, no final desse mês já abriu completa, há nove meses que eu já tô em Lisboa. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, aproveite também pra se inscrever no meu canal e acompanhar um pouco do meu dia a dia morando aqui em Portugal. Meu nome é Thaís Garrote, sou brasileira e tô residindo aqui em Lisboa. Bom, esse vídeo, gente, sobre custo de vida é mais a título de curiosidade de vocês mesmo. Porque o custo de vida das pessoas são diferentes. É claro que tem alguns que são similares, mas tudo depende do seu tipo de vida, do apartamento onde você vai morar, se você come fora sempre, se você faz a comida em casa, quais são os seus gastos com serviços de água, luz, telefone, etc. Eu coloquei aqui, fiz um esqueminha aqui pra eu não esquecer de nenhum dado pra passar pra vocês, mas lembre-se, você pode gastar bem mais ou muito menos que eu. Isso é só pra curiosidade mesmo de vocês a respeito dos meus gastos aqui em Lisboa. Lembrando também, eu divido esse apartamento com o meu esposo, então é um gasto pra um casal. Eu vou começar com o curso sobre moradia. Eu alugo um apartamento de um quarto, numa região central da cidade, e os gastos com o aluguel, que é o arrendamento aqui em Portugal, vão variar muito a respeito disso, né? Quantos quartos tem um apartamento, em que região ele se localiza, se ele tem garagem, se ele tem porteiro, se ele tem elevador, o estado do imóvel, se ele tem móveis já ou não, se ele é imobilado ou não, se você vai ter que ir comprar os móveis pro seu apartamento, então tudo influencia, gente. O meu apartamento, como eu disse, tem um quarto, ele era vazio, é numa região central da cidade, eu tive que comprar os móveis, e foi uma luta pra achar esse apartamento, quem aí acompanha os vídeos sabe disso, e o valor que eu pago de aluguel mensalmente é 550 euros. Próximo aqui do meu apartamento tem shoppings, tem supermercado, tem vários tipos de serviços, padarias, então é bem cômodo assim pra mim. Eu procurei um apartamento com essas características pra que o dia a dia se tornasse mais fácil. Não tem um custo de condomínio. Quem arca com custo de condomínio em Portugal é o dono do apartamento, que é o senhorio, né, o proprietário do apartamento, pelo menos em Coimbra comigo foi assim, e aqui em Lisboa também. Então 550 euros para morar. Agora, alimentação. Também varia bastante, né, de acordo com a sua rotina, suas preferências, se você come fora ou não, faz comida em casa, então depende muito. Também é o supermercado que você faz compras, tudo isso depende, e as suas escolhas. Bom, aqui em casa varia bastante o valor do supermercado, o valor da alimentação, que é basicamente o do supermercado, né. Eu costumo gastar em torno de 250 a 350 euros mensais pra alimentação. Agora, eu vou falar pra vocês do custo relacionado com água, luz e gás. Água, geralmente, eu gasto em torno de 19 euros mensais. Luz, eu gasto em torno de 45 euros mensais. E gás, em torno de 23 euros mensais. O chuveiro da minha casa não é elétrico, a água é esquentada por meio do gás, então acaba utilizando mais o gás em razão dessa questão do banho, do chuveiro. Pro telefone celular, que é o telemóvel chamado aqui, eu gasto 16 euros mensais. É 15, arredondando aí uns quebrados, dá 16 euros. Eu tenho um plano da Vodafone chamado Iorm, que eu tenho 5 gigas de internet e ligações ilimitadas pra todas as operadoras. É um plano bem vantajoso, embora ele é, digamos, é um pré-pago, né. Eu coloco o crédito de 16 euros. Já de internet, televisão e telefone fixo, eu tenho um plano da NOS, que antigamente era chamada de ZON, e esse plano é em torno de 26 euros. Na verdade, esse plano era bem mais caro, eu pagava em torno de 56, 55. Mas em razão de eu já ter passado do prazo de fidelidade com eles, né, contratual de 2 anos, e eu ia sair da empresa e aconteceu de ter essa promoção. Então o valor que eu pago é 26 euros na NOS. Com isso, eu tenho direito a telefone fixo, com ligações grátis para números fixos, que começam com o número 2. Eu também tenho direito a muitos canais de televisão, eu acredito que são 100 canais de televisão, e minha internet é de 100 megabytes. Gente, eu acho que é megabytes, é de 100 megas, né. Eu acho que é isso, se eu estiver errada, vou colocar aqui. De transporte, eu não tenho carro, então eu utilizo o transporte público aqui de Lisboa, e eu coloco o plano mensal, que custa, arredondando, 36 euros mensais, com direito a passagens ilimitadas, quantas vezes você quiser por dia, durante 30 dias. Só que lembrando, esse meu plano de 36 euros, que é ilimitado, é apenas para a zona central de Lisboa. Se eu quiser ir para a Odivelas, que é na linha amarela do metro, mas é que depois da zona que eu pago já, aí eu tenho que pagar mais uma passagem para ir para uma parte que não é abrangida pelo meu cartão mensal. Então, são 36 euros, mas basicamente todos os lugares que eu vou estão dentro dessa zona central. Bom, de saúde, eu utilizo o serviço de saúde pública aqui em Portugal, mas existem planos de saúde que você pode contratar a partir de 10 euros mensais. Para vocês terem uma noção, quando eu faço uma consulta no centro de saúde, eu gasto 5 euros pelo preço dessa consulta, que é a taxa moderadora. O serviço público, ele não é gratuito, ele tem uma taxa simbólica, que é a taxa moderadora, né? E quando eu faço uma consulta no hospital, o valor dela é 7 euros. É de 7 euros. Então, mas ainda eu vou providenciar essa questão ainda do plano de saúde, mas os valores são mais ou menos esse, fora exames, o que você precisar, né? Naquele momento, um atendimento de urgência também no hospital, eu creio que seja em torno de 25 a 30 euros. Serviços bancários, você pode também encontrar no valor de 4 a 6 euros, depende muito do que você quer, né? No banco, mas você pode encontrar facilmente por esses valores. E também eu não calculei aqui o gastos com lazer ou gastos extras, né? Que a gente tem, sempre acontece alguma coisinha, um extra. E o lazer. Salientando, como eu disse no começo do vídeo, os gastos são muito pessoais e particulares. Tem como gastar muito menos, por exemplo, de moradia, como a questão do quarto. Eu fiz até um vídeo pra vocês aqui, que são pessoas que dividem uma residência com outras e só alugam um quarto. Assim sai bem mais em conta. Estudantes, né? Sai bem mais barato. Tem um vídeo no canal sobre esse assunto, mas se você alugar um apartamento pra você mesmo, você com certeza vai ter mais gastos. Isso é só pra vocês terem noção que sempre pode ficar ou mais barato ou mais caro. E é isso, meu povo. Gostaram desse vídeo? Sossegaram aí com essa pergunta? Mataram a curiosidade? Se gostaram, não se esqueça de clicar em gostei. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal pra ficar sempre atento quando eu lançar um vídeo novo, os conteúdos aqui do canal, que estão imperdíveis. Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!